Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Pedrinho. Oba, é isso aí pessoal, o seguinte, tô aqui ó, com o Nilce, oi, 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 esse barulho aqui, a Uni aqui com o brinquedinho dela. Ai Uni, peraí, peraí, que agora estamos grafando só um pouquinho. Seguinte, seguinte, temos Nilce, Nilce, Nilce aqui do Avatar World. Vocês viram o vídeo misterioso aí que soltaram lá no canal do Avatar? Ei gente, o que que será que tá vindo aqui de novidade aqui no jogo? Muito, muito, muito legal. E eu já estou aqui ó, no aeroporto com a minha roupa aqui de Sherlock Holmes, para descobrir o que que é isso. Bom, bora ver aqui esse vídeo aqui que eles soltaram, olha só, aqui entra uma moça nada suspeita, né, com seu bebezinho, mas a polícia já, aliás, o cachorrinho identifica ela. Ei, ei, você, 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 tá se disfarçando aí com essa roupa e cabelo loiro, mas eu sei que nem você, o cachorrinho fica aqui, ó, 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 não é pra ela. E aí ela, opa, percebe, solta tudo, né, e vai fugindo. Aí ela se esconde lá ó, no metrô, é, no metrô, mas o cachorro tá ali, o cachorrinho não sentiu o cheiro dela. Bom, aí sei que eles correm aí pelo Shopping Boulevard, muito legal, aliás, eu vou testar tudo isso, ó, e depois ela salta lá no caminhão, é, no caminhão de sorvete lá da rua, é, da rua lá das casas, olha só, que maluca, é, muito doida essa menina, né, vou te contar, ela deve ter feito algo aí muito grave porque tá fugindo aí da polícia, né. Bom, aí ela segue aqui, eita, esse policial me cai aí no chão, vou te contar. Bom, aí ela vai pro aeroporto, né, pessoal, aí ela fica sempre escondida atrás de um jornalzinho, sempre, haha, sempre tá escondida atrás de um jornal. Ai, mas a polícia acha ela e sai correndo e tal, não sei o que, e aí sei que corre, corre pelo aeroporto inteiro, mas ela é muito esperta e se esconde dentro da mochila, é, veja só, como é que ela foi me caber dentro dessa mochilinha, é tão pequena, haha, no scanner não passa nada, o scanner não fala que ela tá lá dentro, ai, 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 sei que ela vai chegar lá na praia, tá curtindo numa boa, só que aí, de repente, veio o barulho aí do cachorrinho aí que descobriu ela, e ela daí, acho que acredito que sai correndo, haha, ai, muito legal esse vídeo aqui, que eles fizeram aqui de ação aqui, né, pessoal, dos policiais correndo atrás aqui de uma fugitiva, muito, muito, muito legal, resta saber agora qual será a próxima atualização, será que vai vir uma cadeia, será, será, tem cadeia aqui no avatar, acho que não tem, né, cadeia aqui de policial, assim, delegacia, pode ser que seja isso, né, pode ser, é, muito, muito legal, opa, peraí que travou minha tela, mas é o seguinte, pessoal, eu quero testar algumas coisas aqui, que eles fizeram aí nesse vídeo, então, bora lá pra uma loja aqui, é, de skate, bora lá correndo, pegar um skate, onde está a loja de skate, peraí, será que eu passei, eita, acho que eu passei, cadê você, lojinha aqui, pronto, dos skates, vou pegar aqui um skate super radical, cadê meus skates, onde estão os skates, turu, turu, aqui pro final, pronto, deixa eu pegar aqui o skatinho, pra gente fazer uns testes aqui, desse, é, desse vídeo aí, bom, primeira coisa, onde aparece eles de skates aqui, eles estão nessa rua aqui, das casas, é, isso mesmo, olha só, aqui, ó, por aqui, eles vêm correndo, e saltam no pessoal, então, deixa eu já chegar aqui, é, aliás, não é aqui não, eita, Pedrinho, é na rua lá do, do, do shopping, menino, esse aqui é depois que ela sobe em cima do, do, do caminhão de sorvete, ai, 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 bom, deixa eu pegar aqui, cadê meu personagem, eu já podia ter vindo aqui pela loja de skate, eita, foi sempre, faz caminho, mas como, 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 mais, mais, mais longo, ó, tem até rampa aqui, ah, por isso que eles vieram de skate por aqui, lógico, lógico, é isso aí, agora eu tô aqui, ó, tô, eita, vai, sobe no skate isso, aí, pronto, ó, agora lá vou eu, ihu, oi, tem a rampa, ah, legal, dá pra andar aqui mesmo, pessoal, ó, e sobe a rampa e vai, dá pra correr mesmo, acelerar, pular, galera, olha só, dá pra pular, ó, uhu, uhu, é, tá certo, tá verídico esse vídeo aqui, hein, que eles fizeram aqui, isso mesmo, muito bom, gostei, dá realmente pra andar aqui no, no, ah, é shopping boulevard, né, que é isso aí, no shopping boulevard, muito bem, agora vamos, então, para a rua aqui, eh, das casas, aonde ela sobe em cima do caminhão de sorvete, isso, vamos tentar aqui, vamos ver se a gente consegue subir em cima do caminhão de sorvete, ó, vou ficar, vou ficar bem aqui, ó, e aí a hora que o caminhão de sorvete chegar, eu vou subir em cima, ó, tô fingindo aqui que eu tô andando, porque eu tô segurando aqui o meu, o meu patins, né, e aí, tô andando aqui, eu quero subir em cima, aqui, que atenção, vai lá, uhu, dá, pessoal, só não aparece a minha cara, hi, 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 mas dá pra subir em cima do caminhão, olha lá, ah, que legal, ah, tô subindo em cima do caminhão, eita, onde é que foi parar? Ah, aqui, ha, 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 gente, que legal, que legal, conseguimos, conseguimos fazer tudo que ela fez, ha, ha, nós somos radicais também, é, é, isso aí, uhu, ha, 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 ai, pessoal, então foi isso, ficamos aqui aguardando o que será que vai ser essa nova atualização aqui no Avatar Word, ô, tô curioso, tô curioso, espero que seja algo bem legal aí pra gente curtir bastante, ha, 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 ah, e se vocês tiveram uma ideia, escrevam aí nos comentários, escrevam nos comentários aí, que eu quero saber qual é a sua ideia, aí eu caminpão passando, Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixa aí o seu super like Se inscreve aqui no canal Também pra não perder nenhum dos nossos vídeos E a gente se encontra, claro No próximo vídeo, mas antes Não esquece, não esquece que você é incrível Valeu pessoal Tchau, tchau Tchau Tchau